Isto sim é difícil, falar depois deste banquete espiritual que os nossos irmãos nos proporcionaram. Acredito que ninguém ficou na Terra. Todos nós tivemos um instante na espiritualidade maior. Ainda que isto seja inconsciente, todos nós percebemos a diferença. A diferença se faz com amor, se faz emprestar serviço à espiritualidade superior. A diferença de um ser humano para outro. Aí nós tivemos uma pequena amostra. Pequena porque foi rápido, mas de uma intensidade profunda pela seriedade, pela pureza do sentimento em que a voz e a música chegaram às nossas almas. É difícil falar depois de tudo isto, mas é fácil crer-se em Deus. Depois de tudo isto é fácil acreditar que Jesus existe, está vivo entre nós. Daí todos nós temos desejo de contar a nossa história, de falar um pouquinho das nossas experiências, de dizer aos nossos irmãos o porquê da nossa coragem de estarmos aqui falando aos seus corações. É pelo muito que nós devemos a Deus, é pelo tanto que nós somos endividados com o Cristo. Devemos a Ele o trabalho de falar ao próximo, de informar que a espiritualidade está presente, que os amigos do Cristo, aqueles que já passaram pelas experiências da Terra, estão conosco, procurando nos medicar o corpo e a alma, como a Seara é grande, tem espaço para todos, para que todos que se sintam agradecidos a Deus também trabalhem. Trabalhem para informar sobre o poder, a presença e o apoio do trabalho do Cristo que prossegue desde aquele dia da manjedoura. O mundo não conseguiu destruir a fé daqueles que têm um pouco de lealdade ao que sente, ao que recebe, ao que registra, ao que percebe. E se nós tivermos um pouquinho de cuidado com a vida espiritual, a que devemos toda alegria de viver, vai registrar. Vai registrar a presença de um mentor, de um amigo, de uma mensagem de Jesus. Porque todos nós estamos vindo de Deus. Todos nós somos irmãos de Jesus, embora cheios de falhas, cheios de desenganos, de impurezas do mundo. Mas Deus nos espera. Ele espera, através das reencarnações, que nós aprendamos a amar o nosso próximo, como devemos amor a Deus. E estes instantes, é alegria para os nossos espíritos que estamos tendo a chance do trabalho renovador. Porque podemos dizer aos nossos irmãos que todos nós somos curados pela doutrina espírita. Ninguém está aqui no trabalho por ser bonzinho, por ser espírito de luz. Aqui estamos por gratidão. Queremos que chegue aos nossos irmãos o bem que nos curou a todos e que a todos pode curar. Aqui estamos para dizer a Jesus que nós lhe somos gratos pela sua vida à terra, por tudo que Ele nos deixou na alma e por tudo que Ele nos tem dado através dos minutos, que são como eternidade para os nossos espíritos. Jamais nos esqueceremos do amparo espiritual que vimos recebendo através dos tempos. Razão porque a nossa dívida é maior com Deus. Procuremos, então, na intimidade do coração, conversar com a espiritualidade que, em nome deste amor maior, não nos abandona. Onde quer que você esteja, procure esta sintonia com Cristo vivo, médico e sublime. Mas não se esqueçam de nós. Venham nos visitar. Venham orar conosco. Venham escutar essas vozes. Venham escutar e participar destes momentos de espiritualidade. Há um engano muito grande. A humanidade só procura Jesus quando está sofrendo. Mas nós precisamos voltar para dizer ao Cristo, aqui estou para vos agradecer, porque aqui eu senti sintonia com o vosso amor. Aqui eu vos encontrei vivo e atuante. E nós imaginamos, então, a beleza da vida. E hoje, Jesus está mais vivo na nossa alma. Por quê? Porque o nosso espírito amadureceu. Enquanto o nosso corpo envelheceu, o espírito rejuvenesceu na convicção, na fé, na certeza, na gratidão. E nesse amor que nós sabemos devemos a Jesus. Por isso, queremos abraçar a todos nessa certeza maior de que Jesus é o nosso médico e não nos abandona. Que Jesus continue conosco, porque o seu trabalho prossegue. Assim seja. Graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.